A situação do Banco do Brasil Acaba de ser explodido aqui na Agência do Banco do Brasil Por volta da zona dá uma hora da manhã começando as explosões Cuidado gente que já pode haver algum explosivo aí viu O banco foi totalmente deteriorado Bandidos com vários explosivos Você vê a situação que se encontra no Banco do Brasil aqui na Agência do Banco do Brasil Foram várias explosões no decorrer dessa madrugada Não consigo... A gente percebe que começou por volta de uma hora da manhã Uma e quinze por aí Última explosão foi por mais ou menos duas horas E aí a gente vê que foram bandidos que vieram preparados Nunca aconteceu isso na história do Lago Real Pode ver aí na parte interna da agência A gente tá de fora não tem precaução pra não entrar Mas vai que acabou um explosivo lá A perícia vem no cachorro Cuidado Gabriel Cuidado Gabriel Sai da cena do crime Gabriel Sai da cena do crime Gabriel Um abraço A gente vê aí a perícia já estar presente Pra gente ver aí a perícia já está presente Estilhaços de vidro Só o cofre e esse é isso. É tudo que vai na porta. Vai ficar o cofre. Ei, meu irmão! Ei! Ei! Foi mais de meia hora. Foi mais de meia hora. Foi mais de meia hora. Você tá pegando alguém aí, não sei quem. Ele mesmo. Aí fica aguardando a perícia. Olha lá, Miriam! Banco do Brasil, Lagoa Real. Aí, ó! Agora que a senhora tá aí.